É do Lomu também. Ah, pensa. Partida para o sétimo parte do programa. Emperor Storm foi para a dianteira. Duke Faixina corre o segundo Double Uno. Corre no terceiro lugar. Enquanto o grande favorito, Dom Bazano, já se a senhora da carreira tomou na quinta, tomou de golpe a segunda e vai atrás de Emperor Storm. Emperor Storm tem cabeça num trem muito ligeiro, mas Dom Bazano por fora já emparelha com ele e os dois vão brigando. Duke do Faixina oito corpos em terceiro. Enquanto corre Cascalho Rico. Double Uno em quinto terceiro. Em sexto, Lomu vai em sétimo. Na última colocação Lukács. Já vamos para a segunda parte da curva. Emperor Storm por dentro. Dom Bazano pelo lado de fora. Dez corpos. Duke do Faixina em terceiro. Em quarto aparece Cascalho Rico. Double Uno vai em quinto. Os cinco primeiros colocados conformam a última curva e já entra pela queda final. Dom Bazano carregando. Emperor Storm por dentro. Joque olhando sempre por de fora. Agora o de fora fazendo correr. Já vai emparelhando e dominando. Tira o cabeça lá por dentro. Emperor Storm não se entrega. Retoma o galão. Retoma a dianteira. E o Joque só vem no hispano. Só vem na gaita. Vamos para o seis e cinquenta. Agora entrou na ripa. Número um e vai embora. Vai tirando o corpo e meio. Dom Bazano vai em segundo. Vamos para os duzentos. Em pelo Storm na ponta. Um corpo e meio. Dois agora. Dom Bazano corre no segundo lugar. Bem aberto. Duke do Faixina. Vai brigar pela dupla. Porque é um cinco que saiu ligeiro. E vai perder o segundo. Duke do Faixina. Tomou a dupla. Enquanto em terceiro vai Lomu. Cruzando a faixa final. Quarto Dom Bazano. Está aí o resultado do palio de número sete. Tchau. 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 Tchau.